Esse é o limite pro Xa, deu perroa Tô com pina e noce O vlog é que pro move Essa é massa, massa, tira massa Mete a massa, massa Massa, essa é massa Vamo lá, puta quando já tá bebê Puta mesmo é complicada Puta quando já tá bebê Puta mesmo é complicada Ele é puta mas não tem chinelo Ele é puta mas não tem chinelo Mas não tá chegada Só vamo parar de bebê Quando a mãe do bebê Vim buscar o bebê Puta mesmo é complicada Puta mesmo é complicada Então tá anda mas não tá chegada Tá anda mas não tá chegada Tá anda mas não tá chegada Ai bacharel, ai bacharel Tu bacharel, tu bacharel Ei, 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 ei Essa é massa, massa, massa Massa, ta que é massa Massa, massa, massa Massa cocona das puta hein Essa é massa, massa, massa Massa, massa, massa Massa cocona das puta Essa é massa, massa, massa Massa cocona das puta hein Essa é massa, massa, massa Massa, massa ai no bacharel, no bacharel, no bacharel vamo lá vamo lá então lá bate no primeiro rondo então lá bate no primeiro rondo então lá bate no primeiro rondo essa puta na b dane quem sabe ai no bacharel, no bacharel, no bacharel... vamo lá tó na zona agulce time bacharel wamo lá povo, povo, povo Povo, 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 povo Brasile tá vindo, então, povo Brasile tá vindo, então, povo Brasile tá vindo, cara que mete, prrrr, DJ, para, repete de novo o coro, esse é massa, massa, tira massa, mete a massa, 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 esse é massa, vamo lá, puta quando já tá bebê, puta mesmo é complicada, puta quando já tá bebê, puta mesmo é complicada, então, ele é puta mas não tem chinelar, Ele é puta mas não tem chinelar, então, anda mas não tá chegada, então, anda mas não tá chegada, só vamo parar de bebê, quando a mãe do bebê vim buscar o bebê, puta mesmo é complicada, então, anda, mas não tá chegada, então, anda mas não tá chegada, então, anda mas não tá chegada, aí Bacharel, do Bacharel, do Bacharel Esse é massa, 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 massa Tá aqui a massa, massa, massa concorna das putas Esse é massa, 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 massa Massa concorna das putas Esse é massa, 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 massa Massa concorna das putas Esse é massa, 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 massa O blog é que promove Vamos lá te trairão, não faz caso Bebe um palanca depois dormi em Trouxe O peito dá bom, mano mando um belão Te trairão, não faz caso Bebe um palanca depois dormi em Trouxe O peito dá bom, mano mando um belão O peito dá bom, fumo né Se o peito dá bom, mano mando um belão O peito da bolsa no naipe Ele é no botão Tô nos cinco mili A malta French DJ Samidi Elidino Bid Não estragou nada Só mentou no arosso Toda a tropa mexe Aún é bem na Turquia Fula News, o blogger que promove Fula News, o blogger que promove Fula News Padre de observe Fort � hei Fula News Fula News Obrigado.